O jornal agora é sério, a voz da favela, diretamente do CEMEC. Dão gás. Mais um pregão. Estamos aqui com as pregoeiras, senhora Evelyn, Roberta e Thelma. Hoje se dá o que esse pregão? Nessa quinta-feira, dia 17 de outubro. Material odontológico. Quantas empresas estão participando aí da licitação? Acho que três, a gente tá credenciando ainda, três ou quatro. Por enquanto tá tudo correndo na perfeita ordem? Sim. A senhora Roberta é sempre simpática, né? Sim, obrigada. Tranquilo.